FIGURINHA Vem só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contatos e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho É o Bruninho Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contatos e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia É o Gruninho Quem gostou faz barulho pro Gruninho Amazinha! MC Bruninho! Valeu, Gruninho! Muito sucesso, viu? Obrigado pelo carinho Obrigado por participar desse momento tão especial Na nossa carreira Tamo junto Muito sucesso! Salva de palmas pra Bruninho! Valeu! Valeu, pai! Obrigado porгуç hiring Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho SemCLES Vem valor Para o Brasil Eve deve levar